Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, mais um super dia aqui no nosso canal. Tudo bem com vocês? E o nosso tema de hoje é essa pessoa pensou em mim hoje, pessoal? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você. Esse é o tema carro-chefe do canal, tá pessoal? É um tema até que eu tô realmente tirando pouco, porque é um tema que eu utilizo desde o início, tá? E é um tema que ajuda muitas pessoas. Vamos ver se ele pensou em você no dia de hoje, tá? E o que ele vai fazer, ele ou ela, tá bom? Traz a energia da pessoa pra cá, pensa nessa pessoa, tá? E vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Quero lembrar vocês que vou prorrogar a promoção de 5 perguntas atendendo o pedido de vocês, tá bom? Então, essa semana e a semana que vem ainda vai continuar a promoção de 5 perguntas por um valor simbólico, tá ok? Pra você que não conseguiu adquirir, só chamar no WhatsApp. O WhatsApp está sempre na descrição do vídeo. É o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Gratidão a todos os novos inscritos que estão participando do canal aí. Muito obrigado a todos vocês. Opção número 1 é a opção da nossa mãinha, Santa Bárbara. É a opção número 1 pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa. Opção número 2 é a Santa Saracali, a rainha do povo cigano. Opção número 3, pessoal, é o seu marinheiro, ok? E a opção número 4 é o pai Hugo. Você só tem que fazer a sua escolha, mentalizar essa pessoa. Opção 1 e opção 2 são pra pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa. A opção 3 e a opção 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você tem a intenção de ficar com ela nesse momento, tá bom? 1, 2, 3 ou 4. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e eu vou dar prosseguimento, tá bom? Vamos pra opção número 1, a opção da Santa Bárbara, mais conhecida como a Yansan aqui no Rio de Janeiro, tá gente? E vamos ver quem escolheu a opção de Santa Bárbara pra você, tá? Que já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver se ela pensou em você hoje, tá? E vamos descobrir também o que ela vai fazer, se ela vai fazer alguma coisa, né? Você só tem que mentalizar a energia dessa pessoa aqui, tá bom? Traz a energia dela pra cá e vamos descobrir se ela pensou em você no dia de hoje, como pensou, né? E o que vai fazer, tá bom? Vamos descobrir. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Quero agradecer a todos os novos inscritos aí, que estão no canal. Muito obrigado, tá bom? Lembrando que é uma tiragem com várias energias, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular ou passe para o outro montinho também, costuma funcionar, tá bom? São várias energias, pessoal. Combina com muitas pessoas, mas, como eu falei, são várias energias, então é impossível que combine com todo mundo, tá bom? Então, recado dos anjos pra você também. Vamos ver qual é o recado dos anjos, quais são os recados, né? Aqui é mais de um. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que tem colaborado direto ou indiretamente com o canal. Muito obrigado. E vamos agora para a opção número 1, a opção da Santa Bárbara. Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje, pessoal? Você só tem que mentalizar a pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver se essa pessoa pensou em você. Então, pessoal, essa pessoa pensou em mim no dia de hoje, Igor? Sim, pensou. Uma pessoa que pensa, tá? Ela pensa em se mover, mas com segurança na sua direção. Veja aqui que houve um término, vocês realmente estão afastados mesmo. Houve uma ruptura entre vocês. E uma finalização. Só que essa finalização está trazendo sofrimento pra você, sofrimento pra ela, tristeza, está trazendo uma lamentação. Essa pessoa, no dia de hoje, está pensando assim, referente a você, com certo arrependimento, tá bom, gente? Essa pessoa está muito triste e o desejo dela é de uma reconciliação. Essa pessoa aqui, ela quer uma nova oportunidade com você. Não é ilusão você achar que essa pessoa gosta de você. Não é ilusão nenhuma. Essa pessoa gosta de você. E ela quer, sim, uma nova oportunidade com você. Ela quer uma solidez, tá, gente? Ela quer uma oportunidade pra levar o relacionamento a sério e fazer tudo diferente do que ela possa ter feito com você antes, tá? É como se ela tivesse dado uma acordada pra vida, tá, pessoal? Essa pessoa aqui, ela vai se manifestar de uma forma benéfica pra poder realmente conseguir a graça de voltar pros seus caminhos, tá? Ela está pensando muito sério nisso, está triste, vem pensando muito nessa finalização, por isso que ela deseja, sim, tomar algum tipo de atitude. Esse é o pensamento dela, referente a você no dia de hoje. Pensou em você? Sim, está pensando. E vamos dar início, vamos dar continuidade pra saber o que ela vai fazer, né? Ela pensou com amor, né, gente? A verdade é essa. E eu vejo essa pessoa tomando uma certa atitude, sim, na sua direção, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você, mas eu vejo que por algum motivo ela não abriu o coração dela, não falava, né? Ou pra não ficar na sua mão, ou por certa dificuldade mesmo de se expressar, porque tem muita gente que tem uma dificuldade de se expressar, tá, gente? Agora, com esse afastamento, essa pessoa ficou com medo de te perder mesmo de vez, tá? Com isso ela está insegura e por isso que ela vai te dar, ofertar uma estabilidade pra você. Ela quer, sim, uma nova chance pra poder mostrar pra você que ela pode fazer tudo diferente do que ela vinha fazendo, entendeu? Essa pessoa, ela quer uma reconciliação com você, vai depender de você. Repetindo aqui, ela quer essa reconciliação e está querendo uma nova oportunidade, tá? Essa pessoa está com tédio, está triste, está totalmente arrependida pelo que ela possa ter feito a você. É uma pessoa que entende que você é um ser humano pra ter uma relação séria, pra formar uma família. Essa pessoa tem muito amor por você. Ela gostaria de ter com você novamente alegrias, ter de novo felicidade e, com isso, o maior desejo dela é te reencontrar para pedir, sim, uma nova oportunidade a você. Uma pessoa que tem sentimentos por você, são sentimentos reais, tá, gente? Essa pessoa está triste, abandonada sem você, esse afastamento está mexendo demais com essa pessoa. E essa pessoa aqui também é uma pessoa que te deseja muito e ela está louca pra se comunicar com você, tá? O desejo dela, de novo, é um desejo de renovação. Ela está com muita vontade de se comunicar, mas tem medo de você não retribuir. E essa pessoa entende que está na hora de sentar e conversar, tá? Pra vocês terem uma conversa franca, para que vocês possam realmente traçar o caminho de vocês de uma forma benéfica aí. É claro que não é pra todo mundo, tá, gente? Mas a maioria das pessoas aí, é só você olhar nos comentários, muita gente que está sendo positiva como eu estou, que todo dia aqui, gente, eu venho trazer positividade, tá? Eu falo o que sai nas cartas, mas eu venho trazer uma positividade. E tem várias pessoas conseguindo seus objetivos. É só você ler os comentários aí, tá bom? Mas eu não venho falar o que você quer ouvir, eu venho falar o que as cartas estão pedindo pra ser falado, tá bom? E uma coisa eu digo, seja positiva pra você atrair coisas boas. O que o universo manda te dizer sobre essa situação? O recado aqui agora é pra você. Relacionamentos de vidas passadas. A conexão de vocês é muito forte, tá? Tem a ver com uma conexão de vidas passadas. Essa situação envolve um casamento. Casamento, seja uma união, namoro, seja morar juntos, tudo engloba essa situação de um casamento. Você e essa pessoa. E aqui fala que perdoar é aprender. Conforme você libera o perdão, você cura o seu coração, atrai as coisas boas. O universo está realmente te dando uma oportunidade de vivenciar essa felicidade com esse ser amado que você tanto ama, tá bom? Parabéns pra você que escolheu a opção número 1. A opção da nossa querida Santa Bárbara, mãe, a Sam. Que o universo abençoe todo mundo aqui que escolheu o montinho do número 1. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp sempre na descrição do vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos trabalhos, tá? Especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. E temos uma promoção de 5 perguntas, tá? Aonde eu respondo via videochamada em gravação de WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta. Quero saber da onde você está falando, da onde você está vendo esse vídeo. Qual o país, qual o estado. Coloca no comentário pra mim. Aonde, qual o seu nome, da onde você fala. Vamos interagir, pessoal. Vamos agora pra opção número 2, a opção dela. Ela que eu amo, gente. Santa Sara Kali. É a rainha do povo cigano, gente. Opsha Uriô, salve todo o povo cigano. Salve o povo da boa-fé. Salve o cigano do oriente e do ocidente. Salve o cigano Iago. Salve o Pablo, salve o Daniel, cigano Igor. Salve todo o povo cigano. E salve esse gano Sara, que eu amo muito também. Pessoal do número 2, tá? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. E como ela pensou, tá bom, gente? Canal Enigma do Oriente. E o que ela vai fazer também? Geralmente sai, né, pessoal? Mentaliza a pessoa que você gosta. Lembrando que a opção 2 são pra pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humaninho aqui, tá bom? Mentaliza. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dela pra cá. Opsha Uriô. Salve o meu povo cigano. Salve Santa Saracalha. Opa, ó. Vocês estão gostando do canal? Fala pra mim. Já deixou seu like hoje? Já deu o joinha? Já ativou o sininho? Ai, ai. Vamos lá, pessoal. Participa do canal Enigma do Oriente. Recados do universo agora. Vamos tirar aqui. Um, dois, três recadinhos do universo. E agora vamos ver aqui pra você do número 2, que já teve alguma coisa com essa pessoinha. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Como pensou e o que vai fazer. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal. Mentaliza. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Mentaliza essa pessoa, pessoal. Então, pessoal do número 2, tá? Você que escolheu a opção número 2 do Montinho da Santa Sara, se esse ser humano pensou em você no dia de hoje. Gente, se a pessoa pensou em você, sim, pensou. Ela pensa em te mandar algum tipo de notícia, tá bom? Ela pensa em promover alguma mudança na relação de vocês aí, tá? Eu vejo que essa pessoa, pra quem tá separado, vai ter uma reviravolta e vocês vão realmente ficar juntos novamente. Essa pessoa já tem no pensamento dela, ela está planejando, ela está com muita clareza mental, movida pela paixão, ela já planeja vir na sua direção. Eu vejo ela muito com espírito aventureiro no momento. O que é um espírito aventureiro? Fazer sem pensar muito na consequência, por quê? Fazer apenas pelo sentimento que ela tem por você. Eu vejo ela querendo realmente ir na sua direção, ofertando um amor, tá, gente? Eu vejo essa pessoa ofertando uma estabilidade. Essa pessoa tem muita paixão por você, ela quer uma aliança novamente com você, ela quer um reinício, tá? Eu vejo ela com muita paixão, com muito desejo, e com uma visão melhor do que antes, uma visão mais criativa, tá? E ela querendo ter mais uma oportunidade com você, tá? Essa pessoa, para quem está afastado, essa pessoa vai disputar você, seja com quem for, entendeu? Ela sabe que tem que tomar algum tipo de decisão para poder ficar com você, e eu vejo ela aqui com mais coragem para fazer isso, tá bom? E com certeza você pode esperar que essa pessoa vai te surpreender, porque eu vejo ela tomando uma posição aqui, ela revalhando as coisas e tomando uma posição. Por quê? Porque ela não consegue ficar longe de você, você assombra essa pessoa, você não sai da mente dela, tá? Essa pessoa tem muito apego a você e ela vai te procurar, tá? Eu vejo ela com muito desejo, eu vejo que essa pessoa entende que você é uma pessoa para formar uma família. Você está muito presente na vida dela. Algumas pessoas aqui tiveram até uma família com essa pessoa já, tá? Por isso essa pessoa volta, porque sabe da sua importância, entendeu? Aqui, eu falo para você, essa pessoa pensou em você com desejo, com vontade de se reaproximar, querer se comunicar, vem pensando, vem sonhando com você também e desejando te trazer uma estabilidade. De novo, outra carta que fala que essa pessoa quer um reinício com você, ela quer se aventurar novamente com você, não é ela usando a sua parte, ela quer uma nova oportunidade com você, você é o sonho realizado dela. Para quem não é separado aqui, gente, essa pessoa, ela vai realmente te dá um valor agora que nunca te deu antes. Parece que ela teve a certeza, você deu alguma coisa que você fez, você provou para essa pessoa que você a ama, tá, gente? E para quem está separado, essa pessoa quer uma reconciliação, ela quer um relacionamento sério com você novamente, entendeu? E essa pessoa aqui sabe que vai ter que duelar, tá? Por que duelar? Ela vai ter que disputar você com alguma pessoa, ou com seu trabalho, ou com alguma outra situação. Ou vai ter que duelar contra a sua... sua falta de querer, né? De repente você não vai querer, ela vai ficar brigando para conseguir voltar para a sua vida. Pode ter certeza. Por que isso? Porque essa pessoa está triste, tá? Ela está triste, está sofrendo, e ela vai lutar pela felicidade dela. Porque a felicidade dela hoje é você. Por isso que depois que perdeu, ela quer realmente te dar valor. Vejo ela com mega arrependimento aqui de ter saído da sua vida. Está muito triste, está mal. E você tem a sua importância na vida dela. Essa pessoa está sofrendo por você, e o que ela vai fazer é lutar por esse amor aí. Parabéns para você aqui do Montinho 2, tá? Essa pessoa te ama, está nas suas mãos. Logo, logo ela vai tomar algum tipo de decisão. Qual o recado do universo para você que escolheu o Montinho número 2, o Montinho da Santa Saracalha? O recado do universo fala para você levar a sua vida amorosa com mais leveza, com mais alegria, com mais verdade. Fala que você, essa pessoa, tem alguma ligação de relacionamento de vidas passadas. E fala também para você fazer um esforço. Grande amor, vale a pena. Dá o primeiro passo. Aqui, nessa situação, essa pessoa vai te procurar. E o que o universo fala para você? Se você gosta dessa pessoa, se você achar que ela merece, dá uma oportunidade que você não vai se arrepender. Aqui diz claramente que essa pessoa volta com mais sinceridade, tá? Para você. Mas lembrando, aqui, nós estamos auxiliando você. A decisão que tem que tomar é você. só você sabe o que é melhor para a sua vida, tá bom, gente? Somos do canal Enigma do Oriente. Se você achou que essa tiragem não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano, pessoal. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Opção três é ele, seu marinheiro, pessoal. Para quem escolheu seu marinheiro, preste atenção. A opção aqui é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como pensou e o que vai fazer. Você só tem que trazer a energia dessa pessoa para cá para que possamos descobrir juntinhos se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Tá ok? Eu sou Igor Silva, esse é o canal, você já sabe, né? Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Segue a gente lá no Instagram. Tarô Enigma do Oriente lá. Tarô Enigma do Oriente em todos os lugares, pessoal. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Como pensou e o que vai fazer. Mentaliza a pessoa, por favor. Mentaliza a pessoa, traz a energia dela para cá. Vamos ver. Bom, vamos lá. Para você que escolheu a opção número 3, a opção do seu marinheiro, para você que nunca teve nada com essa pessoa, vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Como pensou e o que vai fazer, pessoal. Mentaliza o ser amado. canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Você que tem aquela amiga ou aquele amigo que não está bem, manda esse vídeo para ele, vai ajudá-lo. Para você que escolheu a opção 3, a opção do seu marinheiro, você nunca teve nada com essa pessoa e você quer saber se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, essa pessoa pensou em você sim, tá? É uma pessoa que tem um sentimento profundo por você já. De alguma forma, você já conquistou o coração dessa pessoa. Essa pessoa vem passando por algum trauma do passado e você veio ajudá-la, tá? Ao ajudá-lo. E veja que essa pessoa aqui tem um sentimento verdadeiro por você, te admira bastante e esse sentimento vem crescendo nessa pessoa, tá? A pessoa está pensando nisso. Só que essa pessoa também está sofrendo, está triste, está se sentindo sozinha. Vocês estão um pouco afastados aí. Aconteceu alguma coisa, vocês estão afastados, tá? Ou parou de se falar um pouco, alguma coisa aconteceu aí. E essa pessoa sente a sua falta, sente saudade de conversar com você. É uma pessoa que, para quem está separado, vocês vão renovar a energia, vocês vão voltar a se falar. Para quem não está separado, essa pessoa tem um carinho por você imenso, está aumentando e ela realmente está tendo dúvidas, não sabe o que faz, tá? Por isso que ela está lá quietinha, ela está realmente dando um tempinho para ela poder saber o que faz. Por quê? Começou com uma amizade, mas ela já está levando para o outro lado, entendeu? Até porque tem alguma coisa kármica entre vocês, tá? Tem uma energia kármica, parece que vocês se conhecem de outras vidas. essa pessoa quer conversar, quer ter uma conversa franca com você. Depois dessa conversa, aí que ela vai decidir o que ela vai fazer em relação a você, tá? O pensamento dela é de ter essa conversa com você para falar de sentimentos, tá, pessoal? Essa conversa vai falar de sentimentos, ela vai falar para você o que ela está sentindo, vai falar da atração que ela sente por você, do desejo que ela tem de estar com você. Isso já está na linha de pensamento dela. Hoje ela pensou assim, pensou em conversar com você, abrir o jogo, falar tudo o que está acontecendo, tá, gente? Em vez de uma situação nem esperada que vai fazer vocês estarem frente a frente. Vocês vão se encontrar do nada em algum lugar aí e essa pessoa vai abrir o coração para você. Ela já pensa muito nisso, tá? Aqui eu posso falar para você também que esse ser humano aqui em relação a você está acreditando que você também tem os mesmos sentimentos por ela, tá? E já começa a pensar nas possibilidades de vocês realmente terem algo a mais. Entendeu? Aqui é uma coisa recíblica. Você sente e a pessoa também sente, tá? Eu vejo ela um pouco fria porque ela precisa pensar em tudo o que está acontecendo. Que é tudo muito louco, é uma novidade tanto para você como para ela, tá? E ela sabe que vai ter que fazer uma escolha, né? Para ficar com você ela vai ter que fazer uma escolha. Essa pessoa pode ter alguém ou pode estar gostando de alguém mas aí você chegou do nada e balançou tudo. Entendeu? Por isso que ela está buscando equilíbrio dessa situação para ver direitinho o que ela vai fazer. Mas aqui eu posso falar tende a puxar para o seu lado a preferência. Eu vejo ela querendo concretizar alguma coisa e você é a pessoa que ela quer. Essa pessoa quer ter uma família essa pessoa quer ter uma estabilidade ela quer uma chance de amar novamente de formar uma família e ela já pensa em você ela já estava imaginando isso com você também de uma certa forma. Só que vou repetir ela é uma pessoa calma, tranquila ela não faz nada por impulso estamos falando do pensamento dela não é que ela vai fazer isso, tá pessoal? Aqui ela vai agir com cautela entendeu? Então presta bem atenção ela vai agir com cautela e eu vejo vocês vivendo um novo momento, tá? Eu vejo uma grande modificação na sua vida na vida dessa pessoa que vai ser bem benéfica para os dois eu vejo essa pessoa aqui começando um novo ciclo na vida dela e posso falar para você que o ciclo tem a ver com você, tá? Eu vejo uma estabilidade e outra carta kármica falando que vocês tem algum tipo de ligação de outras vidas, tá? não foi por acaso que vocês se conheceram não é por acaso que isso está acontecendo agora, tá bom? Parabéns para quem tirou a tiragem número 3 aí muito forte essa pessoa aqui você tem tudo para virar um grande amor e pensou em você sim dessa forma que eu te falei o universo fala para você possibilidade de lua de mel possibilidade de você ficar com essa pessoa amor verdadeiro este romance é de uma vida e com a dependência os seus vícios estão afetando sua vida romântica cuidado para você não começar a botar empecilhos nessa situação e com isso você perder uma grande oportunidade na sua vida tá? porque tem gente que está vendo esse montinho aqui que tem vícios ou você tem vícios de achar que não é que não vai ser alguma teimosia que você tem olha aí que o universo está conversando com você lembrando não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp 2199 703 7548 tá bom gente? está sempre na descrição do vídeo fazemos desfazemos qualquer tipo de trabalho é especialidade na área amorosa tá bom gente? somos do canal Enigma do Oriente temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio pelo whatsapp jogamos buzos, tarô e também baralho cigano vamos na opção número 4 do pai algum é a minha opção falei eu também escolhi essa opção vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje como pensou o que vai fazer lembrando são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano entendeu? é uma amizade nova ou uma amizade antiga uma pessoa tartaruga cada um enigma do Oriente traz energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir se esse ser amado pensou em você no dia de hoje essa é a opção que eu escolhi também vamos ver recado dos anjos agora recado dos anjos que universo dos anjos vamos lá pessoal pessoal do número 4 do nosso querido pai algum para quem nunca teve nada com essa pessoa se essa pessoa pensou em você no dia de hoje eita delícia vamos que vamos pessoal canal enigma do Oriente será que ela pensou mentaliza a pessoa por favor meus amigos da opção número 4 do nosso querido pai algum se a pessoa pensou em você no dia de hoje sim gente pensou sim pensou que você é uma pessoa que completa ela você é uma pessoa que traz uma energia muito boa para ela pensou em você com uma vontade de realizar pensou em você com uma realização pensou em você com uma materialização entendeu se a pessoa entende que você é a pessoa certa para tudo na vida dela porém essa pessoa é uma pessoa fraca entendeu é uma pessoa que tem muito apego a você vocês tem uma conexão muito forte essa pessoa deseja ela pensa em te dar uma oportunidade sim mas ela se reprime por medo entendeu essa pessoa ela se fecha por falta de coragem é um ser humano que ela é uma pessoa fraca para tomar decisões porque tem que ser tudo do jeito dela mas é uma pessoa que tem amor por você deseja tem curiosidade de estar com você sim você tem uma importância muito grande porque todas as vezes que ela precisou você estava do lado dela tanto para quem é amigo do passado ou amigo novo e essa pessoa tem muito apego a você veja que tem pessoas separadas que não estão se falando no momento mas essa pessoa entende que você é uma pessoa muito importante na vida dela tá gente é uma pessoa que ela está passando por algum tipo de estresse com isso ela se retrai também é uma pessoa que ela se permite que pessoas influencie a vida dela mas isso está acabando tá gente vê se a pessoa com uma nova visão e querendo realmente vir na sua direção ela está pensando seriamente em você ela está tomando coragem para tomar certas atitudes tá gente ela está com a visão diferente porque ela vem apanhando da vida e com isso há uma exaustão na vida dela porque ela vem sofrendo a pessoa que a pessoa que que ela pode ter não está dando valor a ela se essa pessoa é solteira alguém não deu valor a ela e por isso essa pessoa sente uma necessidade de ter uma mudança na vida dela essa pessoa aqui é uma pessoa que tem sentimentos por você mas é uma pessoa fraca porque tem medo de dar algum tipo de passo mas pelas cartas que saíram aqui eu acredito que essa pessoa ela vai sair dessa estagnação e vai realmente se permitir se envolver com você aí parabéns para você aqui do número 4 vamos ver qual é a energia tá bom dos anjos do universo lembrando para vocês não tem como combinar com todo mundo então se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o 21997037548 fazemos desfazemos qualquer tipo de trabalho em especialidade na área amorosa tá bom somos do canal enigma do oriente nosso whatsapp está na descrição do vídeo ao 21997037548 o universo fala que você e essa pessoa tem uma ligação de alma gêmea entendeu aqui fala também que as suas orações suas afirmações estão fazendo essa pessoa te olhar de uma outra forma mantenha a mente aberta só uma gêmea pode ser diferente de você e aqui fala este pode ser o único e verdadeiro amor da sua vida pessoal entenda-se que essa pessoa está na sua vida não é por acaso tá bom um beijo no coração de todo mundo esse é o canal enigma do oriente beijo não é por acaso não é por acaso é por acaso